Eu vou ensinar como fazer uma caneta assassina. Mas antes, não me responsabilize por usar essa caneta em algo errado. Isso é só para acertar objetos. Nunca acerte pessoas com isso. Isso pode causar vários ferimentos. Raladinhos, furinhos na terra, coisas assim. Não façam isso. Bem, para começar, você tem uma caneta. Você vai tirar isso daqui, aquela tampinha que vai aqui, que é com estilete. A minha já está tirada. Vocês vão precisar de uma bomba. E um estilete. Uma fita. Por isso, faz. Tira a tampinha. Tira a tampinha daqui. Você vai colocar aqui, ó. Importante, não tira o tubo. Você colocou aqui, passa uma fita. Mais ou menos, esse tanto já dá, né? A mais do certo, ó. Eu queria passar, não é fita, passar bem vidado. Mais ou menos, esse tanto dá. Eu vou passar muito, porque eu vi, né? A explicação. Aí, com o estilete, vocês vão tirar. E aí, com o estilete, vocês vão passar aqui. Bem pra fazer isso. Passou bem passadinho. Aqui, vai ficar assim. Agora, simplesmente, o que você vai fazer? Vai corrar o tubinho, né? Então, encaixe tudo, corte mais ou menos, assim. Aí, ó, tem uma folha para desistir assim. Ó, tira. Mais ou menos, tira aqui, ó. É que aqui, ó, tô colocando pra sair levinho. Tá vendo? Ó, aqui e aqui. Criinho. Agora, fazer com o coitado do ursinho. You are my own day I'm not in you You are my own day Que delga! You are my own day You are my own day